Meu amigo, eu consegui virar o Vilgax e olha essa modelagem do Vilgax que bacana Tá muito, mas muito da hora mesmo essa nova atualização Fala galera, Eric Gameplay aqui Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje meus amigos, eu estou trazendo para vocês a nova atualização do melhor, a do DB10 para o Minecraft PE Nessa nova atualização veio várias coisas da hora e eu tenho certeza que vocês vão adorar Primeiramente galera, eu vou estar mostrando para vocês os spawns novos que chegaram nessa nova atualização Que estão aqui na parte dos ovos galera Temos aqui o ovo do Vilgax galera Temos aqui o ovo do Dr. Animal, a Gwen Tennyson né galera Temos aqui o sapo mutante do Dr. Animal Temos aqui o drone do Vilgax, o Max Tennyson né E também temos aqui esse robôzão galera Vou estar colocando a minha visão em primeira pessoa Pronto meus amigos, eu coloquei minha visão em primeira pessoa Agora eu vou estar mostrando para vocês primeiramente o Vilgax galera Olha essa modelagem do Vilgax que da hora Tá muito, mas muito da hora mesmo Temos aqui o Dr. Animal galera, olha que bacana o Dr. Animal Que da hora Olha os detalhezinhos dessa modelagem do Dr. Animal do Vilgax, tá muito massa mesmo Temos aqui galera, a Gwen Tennyson aqui galera Olha que bacana a modelagem da Gwen Muito massa mesmo Temos aqui esse sapão gigante galera Vou estar colocando esse sapão gigante em outro lugar para não estar atacando a Gwen Olha que bacana pessoal, essa modelagem desse sapo Muito, mas muito da hora mesmo Temos aqui esse drone aqui do Vilgax né galera Que apareceu no primeiro episódio de Ben 10 Olha que bacana Se você colocar no modo survival E se você estiver com o Omnitrix Esses vilões vão estar tudo te atacando Entendeu galera Eita lasqueira Tá querendo me assustar do Dr. Animal com essa cara feia? Temos aqui galera o Vomax Olha que bacana essa modelagem do Vomax Muito top mesmo Temos aqui galera Esse drone galera Olha esse negócio que da hora galera Olha isso que da hora Essa modelagem Tá muito, mas muito da hora mesmo galera Todos os detalhezinhos dessa modelagem Incrível meus amigos Não tenho nem palavras para descrever o quanto tá da hora Essa modelagem dos vilões E também do Vomax E da Gwen Tennyson né galera Galera Se eu te contar que tem como você virar o Vilgax do Dr. Animal Isso mesmo que vocês ouviram galera Tem como virar o Vilgax do Dr. Animal Para você conseguir virar o Vilgax Galera Vocês vão ter que derrotar nele Logo em seguida de vocês terem derrotado ele Galera Vocês vão estar ganhando esse negócio amarelo aqui galera Vocês vão estar ganhando esse DNA do Vilgax aqui Depois de você ter derrotado ele galera Você vai precisar acumular 9 desse negócio galera Peguei aqui uma Craft Table galera E agora vou estar pegando 9 desse negócio aqui do DNA do Vilgax Ok meus amigos? Pronto galera Peguei aqui tudo isso Agora nós vamos estar colocando assim galera Vocês vão estar colocando tudo assim meus amigos Pronto galera Como vocês podem ver Nós ganhamos aqui esse negócio aqui do Vilgax galera E eu vou estar colocando em terceira pessoa Para vocês verem Ok meus amigos? Pronto galera Coloquei aqui em terceira pessoa E agora nós vamos estar virando o Vilgax Ok meus amigos? 3 3 2 1 E viramos aqui o Vilgax Olha que bacana essa modelagem do Vilgax Olha todos os detalhes dessa modelagem galera Que bacana fica essa modelagem do Vilgax O criador do Admin é nesse palmas galera Porque olha isso meus amigos Olha essa modelagem do Vilgax Que bacana Nós ganhamos aqui velocidade 3 galera Solto turbinado e regeneração 3 galera Como vocês podem ver O Vilgax dá 8 de dano meus amigos E o Vilgax é bem poderoso aqui galera Ele também aqui tem velocidade e solto turbinado Né galera? Olha que bacana isso Muito top mesmo galera Agora pra você estar virando o Doutor Animal galera É muito fácil e muito simples Você vai estar vindo aqui no chat Você vai estar escrevendo Barra Give Arroba S Vocês vão estar escrevendo Barra Give Arroba S N Tech galera Logo em seguida vocês vão estar colocando dois pontinhos E você vai estar escrevendo Animo Pronto galera Vocês vão estar escrevendo isso Ok galera? E logo em seguida você vai estar ganhando aqui A cara do Doutor Animal E é só você clicar na tela E pronto pessoal Vocês viraram aqui o Doutor Animal galera Olha que bacana Essa modelagem do Doutor Animal Tá muito Mas muito da hora mesmo né galera Muito top mesmo Essa modelagem do Doutor Animado Nós ganhamos aqui regeneração meus amigos E o Doutor Animal O Doutor Animal né galera Ele consegue subir nesse salpo gigante Ok galera? Vou estar mostrando aqui pra vocês É só a gente estar colocando aqui Os dois juntos aqui galera E pronto Nós conseguimos aqui ó Colocar aqui o Doutor Animal galera Foi isso que eu consegui ver aqui Aqui galera Eu consegui colocar o Doutor Animal aqui no sapo gigante Olha isso Que bacana meus amigos Muito mas muito top mesmo Galera Olha que bacana Topzera demais aqui né meus amigos Pra você Nessa nova atualização Galera foi adicionado agora o Dintintivo dos Encanadores E também como vocês podem ver galera Foi adicionado um novo craft Tipo Omnitrix Deve estar aparecendo aí na tela aqui meus amigos Esse é o novo craft aí do Omnitrix E também foi adicionado aqui Dintintivo galera Deve estar aparecendo aí na tela Como fazer o Dintintivo Aí pessoal Olha que bacana Muito top mesmo galera Logo depois de você ter Feito aqui o Dintintivo Tem como você domar A Gwen e o Vomax galera Então eu vou estar pegando aqui A Gwen e o Vomax né meus amigos Vou estar pegando aqui eles dois Vou estar colocando ele aqui perto né galera Os dois aqui perto E como vocês podem ver galera Aparece essa opção assim ó Pumblis E também tem essa opção domar galera Mas clica aqui no Vomax E ele vai começar a nos seguir né meus amigos Ó Eu não sei porque Ah aqui galera Ele tá me seguindo aqui galera Olha isso que da hora Muito top mesmo Agora é só você fazer a mesma coisa aqui Com a Gwen galera Que os dois conseguem te seguir Na verdade a Gwen tá me seguindo né meus amigos Olha que bacana Muito top mesmo galera Pessoal Quando você coloca no modo survival E quando você tá perto aqui desse drone gigante aqui E do outro droninho ali galera Os drones começam a te atacar aqui galera Vou estar colocando aqui pra ele sentar aqui Pro Vomax sentar né galera Por que não Você sabe né meus amigos Aqui ó Ó a treta do Vomax Versus esse monstrão galera O coitado do Vomax Não tá quase tirando nada aqui meus amigos Olha isso Meu Deus do céu galera Vou tá dando barra Kill E né Barra kill Arroba E né meus amigos Barra kill Arroba E Pronto galera Coloquei aqui E quando você derrota O drone meus amigos Você consegue isso galera Você consegue uma barra de ferro E também esmerada Ok galera Bom pessoal Essas foram as modificações Que teve aqui nesse addon Nessa nova atualização Bom pessoal Vou tá terminando o vídeo aqui Como viu o Gax né galera Porque eu gostei muito Desse sistema Que o desenvolvedor Colocou nesse addon Né galera Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo foi mostrando A nova atualização Do melhor A do Dependentes Clássico Aqui no Minecraft PE Se você gostar Desse vídeo Já vai deixando seu like Pessoal Deixa muito Mas muito like Clica agora no botão do like Que vai tá me incentivando A trazer mais vídeo top Como esse de hoje aqui Se inscreve Nesse canal E ativa o sininho Pra você ficar atualizado De todas as novas Atualizações desse addon E dos outros addos Que eu gravo aqui De Bendentes Ok galera Muito Mas muito obrigado Por vocês assistirem Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau 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 Tchau